O que eu quero aconselhar aqui para vocês que têm medo de dar certo? A primeira coisa é o seguinte, começar. Então, que nem a Márcia que está aqui, né? A Márcia, ela ficou um tempão sem conseguir começar. Então, ela participou da jornada da Saboaria Natural. Na verdade, ela participou de várias jornadas da Saboaria Natural, que é aquele meu evento gratuito. E ela tinha tudo para começar, né? Porque lá no evento gratuito, eu ensino a colocar o pé, o pezinho, né? A começar, né? Eu dou as informações para a pessoa poder começar de forma bastante fácil, bastante simples, sem precisar comprar mil ingredientes, mil utensílios diferentes, né? Então, ela já tinha tudo. Ela tinha a receita, ela tinha o método, ela tinha tudo para poder começar. Mas tinha, em algum lugar, um medo de não dar certo. Em algum lugar da mente dela, ou do coração dela, tinha algo freando ela. E era um medo, né? E, finalmente, ela conseguiu fazer, mas eu acho que ela ainda tem um pouquinho de medo, né? De se jogar mais. Então, isso é... Pode ser uma auto-sabotagem, né? De você não confiar em você. Mas quem está nesse processo, eu queria falar o seguinte. Começa. Tá? Começa. Como, né? Se você não tem conhecimento, se você não tem prática, como que isso vai começar? Participe desses eventos gratuitos, tá bom? Se você ainda não participou, em breve não, não sei. Ainda não sei quando é que vai ter, mas, assim, vai ter, de novo, vários eventos que eu vou fazer. Então, na primeira ocasião que você encontrar, participa desses eventos gratuitos, tá bom? E aí, você vai fazer o quê? Você não pode procrastinar. Você vai fazer. Você vai confiar no método. Você vai confiar na pessoa que você está confiando, que, no caso, sou eu, né? Então, se você está aqui me acompanhando, se você vai acompanhar o evento, eu espero que eu possa te transmitir essa confiança que você precisa, né? E aí, começa. Começa. Não deixa para depois, tá? Então, começa pelo simples. Começa pelo que dá para fazer. Mas, começa.